Esse, com certeza, foi um dos episódios mais engraçados que eu já vi na minha vida. Nagatoro, episódio número 8. O dia que a Nagatoro teve que se render ao senpai. E aí, galera do canal do Mano Jô, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos de Nagatoro, episódio número 8, que, mano, eu vou falar pra vocês. Eu vou falar. Cara, eu acho que eu nunca ri tanto. Eu acho que eu nunca ri tanto com o anime na minha vida. Meu Deus do céu. Cara, era cada cena que passava, eu dava mais risada. E dava mais risada. E cada cena que eles passavam juntos, eu dava mais risada ainda, mano. Eu ri tanto que eu tive uma crise de riso, velho. Eu não conseguia parar mais. Só de lembrar que eu já tô rindo de novo. E bom, pra você que não viu o episódio, o episódio tá aqui embaixo, beleza? E também tem o Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre o Nagatoro. E bom, gente, o episódio vai começar com a Nagatoro ali analisando os bracinhos do senpai, falando que ele é muito magrelão. E quem sabe ele não comece a fazer musculação e fique forte e fique bombado. Só que o senpai não tá nem aí. Ele simplesmente vai lá pro cantinho dele, vai fazer os seus desenhinhos e tal. E ele falou assim, é muito cansativo fazer exercícios. Não, estou afim. É então que ele fala assim, ah, mas se eu fizer exercício e puder ficar parado, paradinho, paradinho, acho que eu não ligaria não. Aí eu faria se tivesse como fazer exercício dessa forma. E aí ela fala que tem um jeito sim. E simplesmente eu rachei o bico. Ela pega e fala pra ele, fica de quatro! Fica de quatro! E ela mostra os carinhas com uns olhinhos assim, mano, em cima dele. Ele se rende, fica lá de quatro, igual um cavalinho. Ela vai lá e senta em cima dele. E eu achei que nessa parte ia ser aquela parte mais et, tipo, mostrando, tipo, ele, nossa, estou sentindo a bunda dela nas minhas costas, esse coisa. Mas não, o bicho não tá aguentando o peso da menina, tá tentando se segurar de toda forma, enquanto ela ainda fica batendo nele. E falando, é, sem pai, seu nojento, que moi, que moi. Só que a melhor parte vem depois, porque aí ela começa a querer brincar com ele, como se ele fosse um cavalinho, velho. E aí ela, cambarei, vai, sem pai, vai no aguinho. E aí, parecem umas alunas ali, a porta do clube tá aberta, e olha eles lá, eles ficam vermelhinhos, velho. Não só pegou no flagra, mas, pô, mano, tá usando o bicho de cavalinho. Me lembro quando eu era pequeno, eu fazia essas brincadeiras com meu pai. E bom, mais pra frente, ele vai tá lá desenhando, só que ele tá com muito sono, ele tá muito cansado, não sei o quê, ficou jogando a noite inteira videogame. E aí, beleza, a Nagatoru aparece lá e fala assim, ó, senpai, você ficou jogando videogame, tá perto das provas aí, esse pavos vai dar ruim pra você, imagina se você repetir de ano. E aí mostra toda aquela coisa assim, né? A Nagatoru lá com o ex-senpai, porque eles estão na mesma classe agora, então ele não é mais o senpai dela. Então ela chama ele de Moto Senpai. Enquanto ele tá sendo obrigado a ter ela ali na sala, junto com ela, e vai mostrando as cenas, e você vai pensando, ah, parece até que seria engraçado, mas não, vai mostrando, e vai parecendo mais fofo. Imagina os dois se eles fossem da mesma classe, e ela lá junto com ele na sala, e ia parecer muito com o anime de Takagi-san, né? Só que um pouco mais adulto. E aí ela fica falando que é divertido, divertido, e aí ele acaba falando pra ela e deixando ela sem graça, falando que é muito divertido ficar com ela, que não é ruim ficar com ela. E aí, mano, ela fica vermelhinha, fica doidona, chega pra ele, ah, seu nojento, você tá pensando besteira, né? Mano, muito show, cara. Essa parte, eu rachei o bico, porque cada vez mais, ele mostra os sentimentos dele pra ela, e deixa ela sem jeito. E essa parte é legal, porque ela não consegue nem zoar direito. Você percebe que ela fica extremamente sem graça, e isso é muito da hora de ver na anime, um negócio assim que, só de lembrar aqui, eu tô rachando o bico. Só que aí, ele tá lá estudando, começa a se esforçar mais pra estudar e tudo mais, e aí as meninas, a Gammo-chan e a Yoshi, tão lá junto com ela, falando assim, nossa, imagina se o senpai ele reprova três vezes, né? Então ele reprova, vai pro segundo ano, e continua no segundo ano, enquanto elas tão no terceiro. Agora, elas são as senpais dele. E aí, as meninas causando com ele e tal. Essa parte eu ri demais, principalmente quando ele tem que comprar os bolinhos, os biscoitos que elas tão pedindo, aí ele compra tudo errado, velho. E aí, elas jogam tudo na cara dele, mano. Imagina essas bichas causando com o cara, velho. Só que aí a Sakura aparece, né, e fala assim, ó, relaxa aí, senpai, que é mais fácil elas repetirem, tirando a Nagatora, do que você, porque as outras aí só tem nota baixa, mano. Cara, e imagina, se ele realmente repetisse, se ele ficasse na mesma sala do Nagatora, como é que seria? Porque agora, ele só tem as atividades, assim, de fora, pra ter o contato com ela. Mas imagina na mesma classe, velho. Essa menina, ia atazanar o moleque. Coitado do moleque. O moleque não ia estudar mais, velho. E aí, beleza. Passado dessa parte, a Nagatora tá chegando ali na sala e tudo mais, e aí ela começa a ouvir que a Gamotchan, a Yoshi e a Sakura tão lá, né, fazendo alguma coisa com o senpai, alguma coisa, safadinha. E eu me surpreendi, porque ela ficou ouvindo o tempo inteiro, em vez de entrar de uma vez. Ela só entra ali, bem quando ela tá já no seu limite, tá vermelhinha, imagina... Imaginando um monte de besteira. Ela abre a porta, elas só tão tentando tirar uma farpa dele. Ela vai lá e tira. E, mano, detalhe pra essa cena, velho. Se liguem, que a Yoshi tá sempre com os peitos em cima da cabeça dele, velho. Toda vez acontece isso. Aí, beleza, ela tira lá a farpa, depois eles vão começar a voltar pra casa, né, ele junto com ela. E aí ela fica com ciúmes, porque a Sakura teve a ajuda dele pra carregar algumas cadeiras pesadas e tudo mais. E aí, então, ela quer que ele carregue a mochila dela. O maluco, ele não sacou, então, ele não falou assim, ah, então me dá a sua mochila aí. E por isso, ela pega e propõe o jogo de Joaquim Po. E aí, ela vai lá e perde na primeira e fica, puta, isso aí eu falei, mano, a bicha é competitiva pra caramba. Até nisso, ela quer ganhar, né? Claro que ela queria que ele carregasse o negócio pra ela, porque aí ela acaba tendo que carregar no lugar dele, porque a aposta era, quem perder, vai ter que carregar até uma encruzilhada ali da esquina onde eles estão andando. Na segunda, ele perde de propósito pra ela poder vencer e ela, tipo, toda feliz. Ah, ganhei, mano, não sei o quê. Ele perde a terceira também. Só que na terceira, o que ele tem que fazer? Carregar ela nas costas. Mano, o bicho, o bicho não aguenta nem ela. Dente e quatro ali, que é uma posição mais fácil de pegar a menina, imagine agora. Só que aí, ela começa a cair. E aí, ele vai tentar erguer ela, dar uma puxadinha no que dá essa puxadinha e ele resvala ali na parte de baixo da bunda dela. O bicho fica sem graça e sai correndo e vai embora, velho. E se não basta só isso, gente, ela notou isso daí, né? Ela sentiu ali o toque. Só que, meu, logo no começo do episódio, quando ela também senta em cima dele, se vocês perceberem, ela também tá com a mão ali na bunda do senpai. Eu vou deixar aí a imagem pra vocês verem. E bom, passado disso, ele começa a pensar que ela tá brava, não sei o quê e tal. E eu achei muito legal isso da parte dele, porque, tipo, ele se sentiu realmente culpado por aquilo e não ficou tipo, ah, toquei na bunda dela. Não, não é aquele personagem retardado que fica, ah, meu Deus, toquei na parte dela. Não, ele simplesmente se sente como culpado, ele não deveria, vamos falar assim, ter feito aquilo. E aí, ela volta a conversar com ele pelo celular, não sei o quê, e aí ela tá lá no banho, né, mano? Só que ela, inteligente como ela é, ligou sem querer a câmera e ele acabou vendo um pouquinho dela. E os dois ficam sem graças no negócio, velho, foi muito fofo, foi muito fofo. Os dois vermelhinhos, vermelhinhos. Tanto que a Nagatora ficou vermelha nesse episódio, cara. Meu, o Senpai conquistou ela ali, mano, deixou ela de cara, entendeu? Que episódio, termina ali o episódio com os dois sem graças. E mais uma vez, volta a destacar o que eu destaquei no episódio passado. O Senpai, ele agora, ele é muito mais sociável, assim, com as outras pessoas. Você vê que, agora aparece a Sakura, ele conversa de boa, ele olha nos olhos da pessoa. Se vocês lembrarem, logo nos primeiros episódios, tipo, nem aparecia o rosto das meninas. Por quê? Porque ele não tinha coragem de olhar pras pessoas, tá ligado? Você vê que ele é um cara que olha muito pra baixo e ele começou a olhar um pouquinho pra cima, entendeu? Que ele tá começando a olhar a pessoa frente a frente e tal. E eu acho isso muito maneiro. O anime não é pra ser isso, não é pra ter essa lição, mas eu acho legal que a Nagatoro trouxe ele, vamos falar assim, não pro mundo dela, mas trouxe ele pra fora do dom onde ele tava, do circo onde ele tava preso, assim, e que talvez ele não conseguisse sair daquilo. Então eu gosto muito de ver isso no anime e não só isso, como o romance entre os dois. Cara, foi um episódio muito engraçado, minha bochecha tá até doendo aqui de tanto que eu ri. E eu ri no vídeo também, eu sou idiota demais. E esse foi o episódio de Nagatoro, cara, gostaria de saber muito o que vocês acharam. Vocês riram? Qual foi a parte que vocês mais riram? A parte que eu mais ri, com certeza, velho, foi no começo do episódio quando ela faz ele de cavalinho, mano, ali eu não aguentei, velho, eu ri demais, eu ri demais. As pessoas passando ali olhando ainda, os dois ficando sem graça, perfeito demais, velho. E bom, é isso, gente. Mano, o Jô aqui tá vazando, muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou, comentou. Mano, o Jô tá indo nessa, até uma próxima. E valeu! E valeu!